Hoje a gente vai falar sobre o Monarque, sobre como eu sabia que isso ia acontecer com o Monarque e o que eu acho, qual é a minha opinião, eu não quis falar na época, porque assim, tava todo mundo malhando o cara e tal, e o cara devia estar numa deprê lascada, então eu não quis falar sobre isso porque eu achei muito apelativo, mas agora que tá melhor a gente já pode falar sobre isso, tudo bem? Bom, já falei pra não se inscrever, de deixar seu like, deixar um comentário e eu vou falar uma outra coisa pra vocês, você sabia que eu criei um sistema de robôs, eu não, uma equipe de 10 pessoas, algo super complexo, super difícil de ser feito, que é o melhor sistema de investimento do mundo, tá bom? Eu tenho certeza absoluta, porque a gente investe na bolsa com o seu dinheiro, o seu dinheiro fica numa conta bancária, não é pirâmide nem nada não, o seu dinheiro fica numa conta bancária, e nessa conta bancária a gente vai instalar o robô pra poder comprar e vender ações, dólar, euro e etc, então é um investimento que tá dando muito certo, a gente tem dois fundos lá, um que dá 20% ao mês, tem dado, né, 20% ao mês, e o outro tem dado 5% ao mês, as pessoas ficam até assustadas com o resultado, mas é real, tá, é real mesmo, nunca me queimaria por isso, e aí você entrando nesse nosso projeto, você além de ganhar seu dinheiro de forma honesta e correta, você ainda vai fazer a caridade, porque essa empresa é uma das empresas que mantém o Instituto EduSabag.com, então é www.edusabag.com e outra coisa que eu queria falar pra vocês é, se você tem alguma cirurgia que você fez, algum tratamento à distância conosco e deu certo, vai lá, vai lá no edusabag.com, faz um videozinho e envia, entendeu, agora a gente criou uma parte da página, na verdade está sendo criada agora, eu acho que ele já deve ter terminado, ó, aqui ó, e essa parte aqui, você pode colocar seu nome, envia o seu vídeo e descreva seu depoimento, em traço opcional, sobre a cirurgia do Eduardo Sabag, ó, então aí você pode enviar o vídeo, vai vir pra gente, a gente vai colocar no lugar, mas é, meu, é importante, se você foi beneficiado pela ação dos espíritos, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ser grato a eles e dar esse exemplo pras outras pessoas se beneficiarem, né, então vamos lá, e aí dentro desse site do Instituto EduSabag, tem várias caridades que a gente faz ali, então acho que é importantíssimo, né, você observar a coisa e tal, mas tudo bem, vamos que vamos até que enfim começar o nosso maravilhoso vídeo, porque eu acho qualquer vídeo que fala do Espiritismo é maravilhoso, bom, há um tempo atrás, né, uns meses atrás, poucos meses, três, dois meses, eu conheci uma pessoa muito próxima da família, né, do Monarque, e meu mentor falou assim, Eduardo, fala pra ela que ele está obsediado, que é por isso que ele não está dormindo direito e ele precisa fazer a nossa cirurgia, fiz isso, passei a cirurgia, tem as conversas todas aqui no WhatsApp, passei a cirurgia, papapá, papapá, e aí ela falou, não, beleza, vou falar com ele e tal, não sei o que, provavelmente, é verdade não, com certeza ele não fez na época, né, porque acabou que ela, acabou até nem me respondendo, estava sendo super gente boa comigo, na verdade, por outras coisas, que não tem nada a ver com isso, né, não tem nada a ver com podcast e tal, e aí depois o meu mentor mandou eu perguntar pra ela, eu fui e perguntei a ela, e fez? Ela não respondeu, ou seja, obviamente que ele não fez, ela deve ter chego pra ele com essa informação e ele deve ter refutado, ele deve ter dito que não queria, e aí aconteceu o que aconteceu, né, pra quem não acompanha Monarca, era um dos sócios do Flow Podcast, que é o maior, o segundo maior podcast do Brasil, que eu fui semana passada, na sexta-feira, e o que ele falou, num dia aí, num podcast, ele disse que, ele falou uma fala meio racista, ele falou que na concepção dele, não deveria ser impedido alguém de montar um partido do bigodinho, sabe, do Hitler, né, nazista, então assim, eu entendo que, ele com certeza não é racista, ele falou isso de burro mesmo, ele pensou tipo assim, vamos dizer, ele achava que as pessoas não podem ser impedidas pela vontade dela, pelo livre-arbítrio dela, então é como se fosse assim, cada um tem, na verdade, o pensamento dele é o seguinte, cada um faz o que quer da vida, cada um pensa o que quer, é isso que ele quis dizer, só que isso daí, obviamente, ele foi atrapalhado pelos obsessores, né, pra proferir uma besteira dessa, porque o que ele quis dizer, ele quis dizer isso, assim, vamos supor, ah, eu não gosto de gente que nasceu em dia par, vou usar esse exemplo pra ficar bem, não pegar ninguém, né, ah, não gosto de gente que nasceu em dia par, eu só gosto de pessoas que nasceram no dia ímpar, ele pensa que a pessoa pode pensar o que ela quiser sobre isso, tudo bem, mas quando você coloca assim, eu não gosto de gente que nasceu em dia par e acha que eles devem morrer, aí já mudou o papo, não é verdade? E isso que ele falou, são de coisas que ocorrem isso, então a nossa liberdade, nós temos toda a liberdade pra pensar o que quiser, etc, e pra falar até que isso possa causar dano ao próximo. Quando você vira e fala assim, pô, eu acho que todo mundo que nasceu em dia par tem que morrer, putz, aí é complicado, porque aí você tá pegando alguém e tá imputando outra coisa, então foi essa confusão que lascou, mas eu tenho certeza que ele não tenha esses pensamentos em si, mas obviamente que falou uma besteira gigantesca, não podia ter dito isso, claro. Então assim, ele foi cancelado, né, como dizem hoje em dia, foi expulso do Flo, vamos dizer assim, o YouTube tirou a monetização dele, tá dando trabalho lá pro Flo até hoje, perderam os patrocínios, coisa e tal, uma reação forte da sociedade que hoje em dia reage dessa forma, né, principalmente a sociedade da internet, aí tem um monte de gente que vai lá, criticar, xingar o cara, blá, 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 e aí o que aconteceu? Aí a gente tinha duas opções que poderiam acontecer nesses casos, que é o que normalmente acontece, ou o cara cai numa super depressão, visto que ele já tava bêbado e fumando, ele bebia e fumava maconha o dia inteiro, segundo ele gastava 8 mil reais de maconha, aí a gente lembra que além do problema de fumar maconha, o problema de gastar 8 mil reais de fumar maconha quer dizer o que? Que ele comprava de um traficante, e quando você faz isso, a maconha vem cheio de energia negativa, por quê? Porque o traficante plantou lá no Paraguai e tal, e aí, vamos dizer, teve policial que foi molhado, teve gente que morreu no processo, pessoas são ameaçadas, no processo de lavagem de dinheiro, todo mundo sabe que é um trampo do caramba, então assim, um monte de ações ilícitas no ponto de vista moral, no ponto de vista da lei humana também, mas o pior é o ponto de vista moral, porque por exemplo, tem países que o aborto é permitido, mas moralmente isso é péssimo, não importa que é permitido pelo governo, isso não quer dizer que tá certo, então nem sempre a lei tá certa, mas assim, além das contravenções contra a lei, também nós temos as contravenções contra as coisas morais, não é bem contra a menção, então assim, de fato, ele já tava lá naquele ritmo, fumando muita maconha o tempo inteiro, pior, induzindo as pessoas a fumarem, porque o cara fica lá fumando maconha num vídeo, obviamente que vai acabar induzindo, vai acabar normalizando esse tipo de situação, o que não é legal, e ainda assim, por cima, enchendo a cara igual a um descontrolado, por isso que ele disse que ele acabou falando isso, porque ele estava alcoolizado, entendeu? Mas é óbvio, se a pessoa tá sob efeito de interpecentes e de bebida, os obsessores estão dominando ela, claro, cada vez mais, ó, os obsessores dominam, e eles ficam tentando acabar com a vida das pessoas, porque a ideia dos obsessores, de forma geral, é acabar com a vida das pessoas, os obsessores não querem analisar ninguém, não querem ajudar ninguém, eles querem que a pessoa, eles querem ver a galera se ferrar mesmo, então, claro, tem aqueles obsessores das drogas que querem mesmo que ele fique usando droga, não quer também que ele fique mal, porque se ele ficar mal, não tem dinheiro pra comprar droga e etc. Tem os do álcool, que também querem a mesma coisa, mas tem aqueles cruéis que querem acabar com a vida da pessoa, querem que a pessoa tire sua própria vida, querem levar ela como fonte de energia pra eles, então foi isso e aconteceu, ele foi utilizado por esses caras que já estavam atrapalhando eles, que eram obsessores de outras vidas, que não foram retirados, quando eu falei e sugeri pra ele fazer o tratamento espiritual, ele não fez, ó, se lascou, se tivesse feito não tinha acontecido isso, porque os obsessores que eu tinha dito iam sair fora, essa é a verdade, e aí, vocês acham que é coincidência eu tenho encontrado isso? Por que eu não encontro os caras de outros podcasts de ter ocorrido essa vinculação com essa pessoa, entendeu, que é super próxima dele? Obviamente que não foi coincidência, obviamente que foi um aviso, né, então assim, faz parte. E aí, o interessante é, depois que aconteceu tudo isso, o que você imagina? Um cara que já tinha problema com álcool, já tinha problema com drogas, e perdeu tudo e estava sendo perseguido e, meu, pisoteado de todas as formas, imagina que esse cara não deve ter ouvido dos outros, o que você imagina? Aí nós temos duas opções, ou o cara desinveste de vez, se perde, aí corre risco dele entrar numa depressão profunda, tentar tirar sua própria vida, coisas assim, ou seja, ceder ainda mais às coisas ruins, ou o cara se recupera. E graças a Deus, eu fico muito feliz por isso, ele parece que se recuperou, porque ele fez vídeos, né, eu vi ontem uma, ele falando num podcast que ele não foi mais maconha, ele parou de uma maconha, e pela cara dele ali, parece que ele não estava nem bebendo, ou seja, muito bom, muito bom. Então, entra aquela questão, né, às vezes a gente precisa ser esmagado e passar pelas piores fases para poder se recuperar, mas nem todo mundo dá conta. Tem gente que quando passa pelas grandes dificuldades, acaba de fato cedendo e ficando pior, e é isso que a gente tem que trabalhar na nossa mente, não é a questão de não passar por problemas, não, não é isso, não é que você tem que evitar passar por problemas, não é que você tem que evitar passar por dificuldades, e sim como lidar com os problemas e a dificuldade, isso eu acho que é mais importante. Como que você vai fazer em relação a isso? Como que você vai administrar os problemas que você vai ter, que vão chegar em você, que vão ser muitos? Então, por exemplo, eu já tive uma vez, isso não é brincadeira, tá? Que eu não tinha grana para comprar comida, que eu fiquei com fome, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu tinha quebrado, fiquei sem grana, não tinha dor de tirar dinheiro, e eu passei uma noite, pelo menos, sem ter dinheiro para comprar comida, é uma coisa péssima. Muitas dessas pessoas iam se desestabilizar ainda mais, mas isso acabou me fortalecendo, tanto que hoje eu construí um monte de coisas, sou multimilionário, estou crescendo cada vez mais, criando cada vez mais coisas, mas assim, se eu tivesse me deixado abalar naquele momento, eu talvez teria tido um destino muito pior, mas o que eu fiz? Eu dei a volta por cima. Então, isso fica de exemplo, que não importa as dificuldades que você está passando, porque para mim foi essa, para o monarca foi essa outra aí, que ele se lascou tudo e perdeu tudo e perdeu grana e perdeu patrocínio e perdeu tudo, perdeu a vida dele. Sempre dá para você se recuperar, ou melhor, utiliza as dificuldades para você realmente dar um jump, entendeu? Para você pegar o que foi muito para baixo e crescer forte. Utiliza os problemas para te incentivar a vencer. E é possível, porque todos os dias eu vejo isso. Até se você pegar os grandes empresários, as pessoas de sucesso, você vai ver que elas passaram por dificuldades. Na verdade, parem para pensar. Quais países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial? Quais que foram afetados? Quem perdeu a guerra? A Alemanha e o Japão. O Japão foi devastado, a Alemanha foi devastada e o Brasil estava bem. Não aconteceu nada com o Brasil. O Brasil hoje é uma porcaria, tudo zoado, cheio de corrupção, tudo quebrado, um monte de lugares ruins. E a Alemanha é a maior potência da Europa e o Japão é a maior potência da Ásia. Ou seja, de certa forma, essas destruições foram favoráveis para eles, porque fizeram com que eles tivessem um recomeço. Entendeu? Então, pegue isso para você. É claro que aí que está a diferença. O recomeço precisa ser com muita disposição e muita força e muita força de vontade para que você vença. Não adianta você querer fazer um recomeço, porque aí você vai ficar numa certa situação. O banho não ganha nada nunca. Se você é um preguiçoso, alguém que não está afim de fazer as coisas, alguém que não está disposto a ir para frente, alguém que vai se incomodar com o que os outros pensam e falam, você está ferrado. Essa é a verdade. Se você quer vencer, você tem que passar por cima de tudo. Eu estava vendo agora umas fotos minhas no passado. Eu estava vendo umas fotos de uma empresa que eu abri com mil reais e hoje ela vale milhares de reais. Então, eu lembro que quando eu fui abrir essa empresa, um monte de gente me criticou, um monte. Meus parentes, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo falaram, você é louco, você é idiota, você não vai dar certo e tudo mais. Se eu tivesse ouvido eles, eu estava lascado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar em si mesmo e utilizar as oportunidades que a vida te dá, às vezes estimulando para sair vencedor disso. Pegar essas coisas que podem acontecer com a gente e sair ainda melhor. Então, você tem toda a capacidade de fazer isso. Então, não deixe se vencer por dificuldades, porque às vezes o problema é que às vezes você não tem perspectiva. Vamos usar o mesmo exemplo. Da mesma forma que você vê, o moleque ficou ferrado, estava sem perspectiva. Ele conseguiu sair melhor dessa situação. Eu fiquei ferrado, sem grana nenhuma, sem grana nem para comprar comida. Saí muito melhor dessa situação. Talvez hoje eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso, entendeu? Então, as situações elas vão sim chegar em nós, isso é inevitável. Você que vai ter que aprender como lidar com isso e isso é o que é mais importante, porque as decisões, as ações, os pensamentos que você tiver, as ações que vocês vão tomar é o que vão definir o que você será daqui para frente. Não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Se você já passou por uma situação dessa, comenta aí embaixo. Obrigado e até a próxima.